É, durante anos os pesquisadores refletiram sobre estas questões do sono terem a ver então com a demência, o declínio cognitivo. As respostas eram evasivas porque é difícil saber se o sono insuficiente é um sintoma das mudanças cerebrais que estão por trás da demência ou se pode realmente ajudar a causar essas mudanças. Agora, um novo estudo relata algumas das descobertas mais persuasivas, sugerindo que as pessoas que não dormem o suficiente na casa dos 50 a 60 anos podem ter maior chance de desenvolver demência quando forem mais velhas. A pesquisa publicada terça-feira na revista Nature Communications tem limitações, mas também vários pontos fortes. Ela acompanhou quase 8 mil pessoas na Grã-Bretanha por cerca de 25 anos, começando quando elas tinham 50 anos de idade. E descobriu que aquelas que relataram consideravelmente dormir em média 6 horas ou menos por noite durante a semana tinham cerca de 30% mais probabilidade do que as pessoas que dormiam regularmente 7 horas. Que é um índice definido como sono normal no estudo. De serem então diagnosticadas com demência 3 décadas depois. Abre aspas, seria realmente improvável que quase 3 décadas antes esse padrão de sono fosse um sintoma de demência. Então é um ótimo estudo, porque fornece fortes evidências de que o sono é realmente um fator de risco. Palavras da doutora Christine Yeif. É isso? A professora de Neurologia e Psiquiatria da Universidade de Califórnia, em São Francisco, que não participou do estudo. Mudanças cerebrais pré-demência, como o acúmulo de proteínas associadas ao Alzheimer, são conhecidas por começar cerca de 15 a 20 anos antes das pessoas apresentarem problemas de memória e raciocínio. Então os padrões de sono dentro desse período podem ser considerados um efeito emergente da doença. Isso coloca uma questão do ovo ou da galinha, o que vem primeiro? O problema do sono ou a patologia? Palavras do doutor Eric Muzek, neurologista e co-diretor do Centro de Ritmos Biológicos e do Sono da Universidade de Washington, lá em São Luís, que não esteve também envolvido na pesquisa. Então está aí uma notícia interessante, né? Todo mundo sabe que precisa dormir, que tem que ter sono de qualidade. Está aí mais um motivo para você tentar fazer isso, então, né? Quem não dorme bem pode ter mais chance de ter demência quando a idade chegar, né?